O jogo da morrinha põe um pouquinho de DT O jogo da morrinha põe um pouquinho de DT O jogo da morrer na põe um pouquinho de DT O jogo da morrinha põe um pouquinho de DT A morrinha uma rinha põe um pouquinho de DT Um pouquinho de neleu! 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 Um pouquinho de neleu, Um pouquinho de neleu! Gente, sou essa novinha, sou satanclista, mas levei Nunca não sou euvariante, quem só levei Eu aqui ainda é elevante, que pelo menos levei A CIDADE NO BRASIL